Agora eu mando ele para o outro lado, agora eles tem uma língua, assista a orelha do lado de dentro, a orelha de dentro está travada em mim, ele está prestando atenção em mim com a sua orelha, ele está diminuindo o seu passo, ele está com a missão a relaxar, eu estou esperando ele abaixar a cabeça, eu estou esperando ele abaixar a cabeça praticamente no chão, chegar com a cabeça quase no chão, ele vai abaixar um pouco mais do que isso, e ele vai lamber e mastigar, tudo parte da língua do cavalo, ele está lambendo e mastigando agora, abaixando a cabeça, e agora ele fez um círculo um pouquinho menor perto do portão, agora eu vou para longe dele, e ele está olhando o telão, esses números se movendo aqui, eu vou virar meus ombros, e vou me afastar, sem barulho, por favor, para o barulho, para o barulho, por favor, isso é o join up, pessoal, ele entendeu a língua do cavalo, ele buscou os gestos de comunicação com o cavalo, ele esperou que o cavalo está pronto para conversar com ele, essa é a língua equus, é uma língua de gestos, é a língua do cavalo, com todas essas distrações, ele fez um join up, e agora ele está fazendo um follow up, follow up é continuar seguindo ele, continuar andando com ele, maravilhoso, ele disse, maravilhoso, mais uma vez, ele disse, por favor,